Aquele abraço solidário, Marcelo Cabo e Wagner Lopes pressionados. E quando Goiás e Vitória iniciaram a partida, Elvis colocou a Podi na cara do gol, mas demorou e não conseguiu finalizar. Já Luan Dias finalizou, com precisão, após ótimo passe de Nicolas, 1x0 Goiás, Luan Dias, contando com uma ajudinha do goleiro Lucas Arcanjo. Nicolas brigou pela bola, que sobrou para Luan Dias, ele de novo, chute no canto do goleiro, 2x0 Goiás, duas vezes Luan Dias. Elvis cobrou o escanteio e quase fez gol olímpico. Outra vez o camisa 10 esmeraldino, finalização por cima da meta baiana. O Vitória criou apenas uma oportunidade na primeira etapa, foi de bola parada. Elvis surpreendeu, cobrou falta direto, carimbou a trave. Nicolas recebeu um presentão, mas se enrolou todo e não conseguiu fazer o gol. Já é segundo tempo, sobra de bola para Felipe Bastos, mandou um espeto perto do travessão. Quem mandou para o gol foi David Duarte, subiu depois do terceiro andar e colocou lá dentro, 3x0 Verdão, zagueiro David Duarte de cabeça. O Wellington de cabeça quase deixou dele. Já nos acréscimos, com o Vitória abatido, o Goiás não aproveitou as últimas oportunidades para ampliar. Resultado final no Aile Pinheiro, Goiás 3, Vitória 0. Os jogadores do Goiás fizeram questão de ir ali cumprimentar a torcida. Quem sabe com essa vitória haja paz, principalmente do lado do torcedor que estava sem paciência. Goiás se mantém firme na briga pelo acesso. Depois de uma maratona de jogos, 4 jogos em 9 dias, talvez a gente estava aí, esse grupo que vem jogando 12 dias sem treinamento e sem uma recuperação plena. Então, o mais importante é que a gente teve aí o tempo plausível, uma recuperação para que a gente pudesse oxigenar novamente esse grupo. Aí eles deram a resposta hoje fisicamente. E aí duas sessões de treinamentos que eu tive, na quarta e na quinta e na sexta, deu para a gente trabalhar a equipe taticamente e eles conseguiram colocar em prática o que a gente trabalhou. esses dois dias, que aí a equipe volta a evoluir com treinamento. Então, isso foi muito importante, mas total mérito dos jogadores. É isso, né? É, isso, né?